E outra coisa, geralmente quando a gente é tendencioso a comer porcaria, principalmente já no início do dia, é porque a gente teve privação do sono ou um sono de má qualidade. Desregula quatro hormônios extremamente importantes pro emagrecimento. Grelina, leptina, cortisol e GH. Caralho, esses aí, o grelina eu nunca ouvi falar, velho. Grelina e leptina são responsáveis pela sua sensação de saciedade e vontade de fome. Sensação de fome. Então se tu dorme pouco, isso tá... A tua tendência é comer coisas mais hiperpalatáveis e tua saciedade diminui, tu fica com mais fome por mais tempo, mais rápido, sacou? Com a desregulação desses dois hormônios. Quando tu tem um sono de qualidade tu acorda mais regulado com isso. Isso é o tipo tipo assim, tu vai na balada no sábado, tu dorme mal, no outro dia é meckzinho no almoço. Topado, é bem isso aí. Ou na janta. É bem isso aí. E outra, na balada ainda tem o álcool, né? Que o álcool, aquilo que você sente na ressaca no dia seguinte, nada mais é do que uma desidratação em larga escala. Você tá desidratado. Desidratado pra caralho. Só que tu não consegue tomar água porque tá enjoadinho. Aí tu toma o que? Coca-Cola. Com o que? Com hambúrguer. Com comida chinesa, gordura pra caralho. Aí tu pega dois alimentos hiperpalatáveis. O que é um alimento hiperpalatável? Não existe na natureza a combinação de um alimento que tem açúcar e gordura junto. Não existe. O homem fez isso. É um alimento hiperpalatável. Nutella. É, Nutella, por exemplo. Chocolate, é gordura e açúcar junto. Onde é que gordura e açúcar mais atingem o nosso cérebro? Não sei. Córtex pré-frontal. Por isso que o comportamento em consumir açúcar é tão difícil ser quebrado quanto o vício em drogas como heroína e cocaína. Não existe vício em açúcar, tá? Não existe. O comportamento do açúcar de consumir o açúcar por empilhamento comportamental é tão difícil de ser quebrado quanto o vício em cocaína e heroína. Essa é a parada que você tem que ser entendida. Porque ele é hiperpraseiroso. Bum! Dopamina lá em cima, irmão. E aí quando tu tem que acordar cedo e tomar um banho gelado pra liberar dopamina tu vai... Vou nem fudendo. Tá maluco? Não vou dar um treino, arregaçar no treino sair suado pra se sentir bem. Não vai, porque tu acostumou o teu cérebro a ter prazer sem esforço. Aí o cara acorda de manhã toca uma fuma um vape mas o dia desse cara é o quê? Daqui pra frente. Já era, véi. Cada fumadinho do vape pum! Pum! Vamos botar até um caso mais realista, né? O cara acorda e já pega aqui, ó. Nossa! Que isso acontece pra caralho. Acorda e botão soneca. Aí já fudeu, pô. Irmão, qual o recado tu deu pro teu cérebro? Eu tô remando ainda, véi. Eu não consigo todos os dias ainda, pô. Cara, eu dou um grito na cama, pra mim mesmo. Quando eu tô falhando. Hoje eu já acordo sem despertador. Eu boto despertador pra seis e quinze, mas dez pra seis eu tô em pé. Mas quando ele toca que eu olho, eu digo Pô, a minha live é só sete e quarenta, tá ligado? Dá pra dormir mais um pouquinho. Dá pra dormir mais um pouquinho. Aí eu digo, não! Eu dou um grito pra mim mesmo. E aí, sabe o que eu faço? Ambiente modula o quê? Comportamento. Exato. Eu troco o ambiente. E o ambiente não tem que sair de casa, tem que sair da cama. Eu tenho que sair da cama. Todo mundo que tá aí, tem um lugar específico na casa onde dá o gatilho de comer porcaria. É a cadeira do escritório, é a cadeira do papai. É aquele lugar do sofá. Sentou, velho. Começou a dar aquela vontade. Troca de lugar no sofá. Vai passar. Na hora, irmão. Na hora. Então o que falta é a galera conversar mais com ela mesmo pra identificar esses gatilhos. O da cama que eu usei meio que pra solucionar é deixar o despertador longe. Longe. Top. Porque daí se eu levantei, mano, eu já penso Caralho, não posso ser um bosta mais um dia, velho. Perfeito. Perfeito. E vai se ancorando nisso, velho. Lembra, velho, a guerra é contra o ontem. Tu tem sempre... Ó, é melhor que ontem, pior que amanhã. Melhor que ontem, pior que amanhã. Todo dia. Tem dia que vai falhar? Porra, óbvio que vai. Mas a tendência é que falha menos.